Marizé! Marizé! Acho que são eles, pai. Encontraram eles. Pai! As crianças, alguma notícia? Não, nada. Pensei que fossem eles. Já procuramos o sítio todo. Vamos procurar aqui nas redondezas. Sobe aqui no carro que eu te levo. Tem muita lama, esse carro não vai aguentar. Vem comigo, põe aqui na ela. Cuidado, meu filho! Cuidado! 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 Cuidado dele, cuidado dele! Ai, que chuva! Cuidado dele! Cuidado do céu! Cuidado do céu! Cuidado da chuva que não para! Meu Deus! A gente ouve tanta desgraça que acontece esses temporais. Por que eles tinham que ter saído logo? Descartulo, por favor, peça para sua esposa me trazer um chá. Minha cabeça está explodindo. Ela já está vendo, doutor, com o seu chá e o seu remédio. Se o senhor quiser que eu saia, vai tentar saber alguma notícia. Não, 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 não. Não quero mais ninguém desta casa correndo perigo. Com licença, doutor Xistos. O seu chá e as gotas. Me sirva, dona Guitéria. Por favor. O que mais podemos fazer, doutor? Não seria o caso de avisar a polícia de defesa civil? Não, não, não. Eu agradeço a atenção, mas eu, por enquanto, não quero nada disso. Eu prefiro confiar na intuição do meu pai e dos meus netos. Ele saberá como localizar os meninos. A polícia, no momento desse, só iria conturbar ainda mais as buscas. Bom, se é assim, eu vou voltar para o quarto, que eu estou vendo que não tenho mais nada para fazer aqui. Por favor, Júlio, não me leve a mal. Eu estou muito grato pela consideração de você estar aqui. Eu nem tenho palavras para agradecer. O que é isso, doutor Xistos? Não fiz nada ainda, mas se eu precisar, o senhor pode mandar me chamar. Eu não vou esquecer nunca essa sua demonstração de afeto. Nós estamos na nossa casa, doutor. Qualquer coisa, só o senhor dispor. Boa noite. Dona Guitéria, fique. Mas e com o que eu posso ser útil? Rezando. Por favor, façam uma oração, porque eu, pecador que sou, jamais seria atendido. Pode começar. O que deu nesse velho biruta? Todo cheio de gentilezas comigo e quase chorando pelo sumiço dos gentes. Quem vê, pensa que é verdade, né? As aparências enganam, né, meu filho? O doutor não é essa pessoa fria e insensível que você imagina, não. Ele está arrependido, pai, se sentindo culpado como tratos empregados. Isso é remorso. Medo de perder o reino no céu, caso aconteça alguma coisa com os netos. Esse aí não me engana. Nem muita reza para absorver tanto pecado. A gente graça, Senhor, como que os benditos, os vós, e as mulheres, os vós, e 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 os vós. Jesus, Santa Maria, amor de Deus, para comar perdura-se agora e na hora da nossa morte. A Nossa Senhora, a Virgem Senhora Concebida, Mãe de Deus, Reino da Vida. Dá-me na Senhora, minha alma caída está, meu corpo estremecido sem vossa consolação. A Virgem aos pés da cruz, aflita e ofendida. Atenção, pessoal! A chuva parou! Bateira é retirada! Pronto, Marisê, agora a gente pode ir pra casa. Perigo, perigo, todos são expostos. Nove inimigos da Vista, praqueles luzes, praqueles luzes. Só pode ser ele, os pião. Vão pra lá, gente, rápido. Vem, papá. O que é de Vão? Amém, amém. Oh, meu filho, graças a Deus. Meu papai! Meu papai, que susto, crianças, que susto. Tudo bem, pai? Ah, Glorinha, e você ainda pergunta se está tudo bem, filha? Justo você, meu amor, a mais velha, que devia dar exemplo. Doutora Álvaro, eles já estão tão assustados, coitadinhos. Tá bem. Tá bom. Tá bom, tá bom. Mas lá em casa a gente vai ter uma conversa, hein? Sério. Vamos embora daqui, vamos embora daqui, vamos embora daqui.